Vou ficar com esse globo na mão, só porque ele é legal Tá, tô pronto E aí, você que também não tem dinheiro pra viajar Vem conhecer o mundo pelo YouTube com a gente Essa é a ideia da nossa série Essa é a Vic, minha namorada E vamos nessa Ah, esquecemos de avisar O país que a gente vai visitar hoje junto com vocês é O Egito Então vamos nessa Você vai conhecer um pouco da história desse lugar Nesse roteiro completo aqui no Egito A gente registrou tudo pra você também Viajar com a gente nesse vídeo, vamos lá? Agora eu vou tocar a pirâmide Vamos sentir esse negócio aqui E agora a gente tá na antiga capital Aqui do Egito antigo, que chama Memphis Gente, tá sendo assim muito legal Parece que a gente tá em outra dimensão Assim, que gente, é o maior templo Do mundo Tá, primeiras impressões, irado pra caralho Muito, já quero ir Nossa, as estátuas gigantes A gente já viu ela ali do horizonte E a primeira impressão já foi, assim Absurda, cara Só vou dar um 360 aqui, ó Olha isso Primeiras impressões Esqueci de falar Estamos vendo o vídeo do canal Mochila cheia E o link vai estar aqui na descrição Muito obrigado, César E eu não sei o nome da moça ainda Mas tamo junto Isso aí, Josi Meu Deus Josi Tá aqui, é Manda um abraço pra Josi aí Um abraço, Josi Obrigada pelo vídeo É maravilhoso A gente tá numa das sete maravilhas do mundo antigo A gente tá nas três principais pirâmides aqui, né Que é De Kelpes, Kefri e Miquerinos E qual a primeira coisa que você faz Quando chega ao Egito Repara nas pirâmides Por que que ela tem essa ponta diferenciada aqui? Dá pra ver que aconteceu alguma coisa, né Percebe que é diferente? Eu tô maluco Não, verdade Olha, são várias Eu não sabia que era com várias pedras assim Eu acho que cada pedra dessa Tem tipo uns 5 metros ainda Que legal Em algum momento eles vão ficar perto dessas pedras A gente vai ver E isso daqui, gente, são túmulos, né Eu achava que os faraós moravam aqui Não sei se alguém já pensou nisso Mas aqui, na verdade, são túmulos E esse maiorzão aqui Ele tem 146 metros de altura O do filho tem 10 metros a menos Não, pior que o que ela falou tem sentido, né O túmulo deles era maior do que o palácio Então eles iam pra um lugar mais bem construído Quando eles morriam do que em vida Se eu não me engano Era muito cultuado o pós-morte Então era mais importante ter um túmulo Do que a vida, entendeu O pós-morte era muito importante Que detalhe Olha esses caminhos, que legal Olha que bonitinho Eu já ia dar um petisco pra eles Se eu tivesse uma E depois o de Catherine Que é o mais aí humilde deles Humilde, entre aspas, né E olha só Essa pirâmide aqui é de Catherine Que é o filho do Kelps E a gente consegue ver aqui em cima O calcário que era revestido Então dá pra gente ter uma noção aqui De como que era E era lisinha, gente, a pirâmide Não tinha todos esses degraus Que a gente vê hoje Então ela era inteira Daquele jeito lá de cima Realmente era lisa Interessante E aqui tem passeio de camelo também Eles ficam oferecendo Todo momento que você tá aqui A gente não fez A gente ficou com um pouco de dó Dos bichinhos Aqui a gente não sabe Se eles são bem tratados E toma cuidado A gente tava tirando foto Aqui da pirâmide E eles vêm por trás Trazendo camelo Aí o cara já fez uma pose E eu que já tô ligada Que o pessoal já avisou Aí eu já olhei Não, não, não Eu tô tirando foto da pirâmide Senão ele ia aproveitar esse momento Pra cobrar Sendo que você nem pediu Só que só de passar Atrás de você E você ter tirado foto do camelo Ele já ia cobrar uma taxinha Então fica esperto Sinistro, né Nossa, o golpe tá aí Tem vários golpes Eu vi um lá no Louvre De Paris Que um cara chega com uma flor Dando na tua mão Você pega a flor Ele tenta te cobrar Ah Bizarro Como se ele estivesse te dando um presente Assim Nossa, nesses pontos turísticos Tem que ficar muito esperto Por isso que é importante Ver esses vídeos aqui Antes de viajar pra lá de fato Será que dá pra entrar Em alguma pirâmide? Ah, eu acho que deve dar Você também pode conhecer A pirâmide por dentro Só que lá paga 440 libras E você não pode filmar Opa, bom dia, hein Estamos descendo na pirâmide Sabe as pirâmides do Egito? A gente tá dentro dela, cara Tá aqui meu amigo Igor É assim que a gente tem que descer Sim E, mano Se você ver ali Aquela é a entrada da pirâmide É a pirâmide do meio Essa aqui A pirâmide aqui do Egito E tamo descendo aqui, mano Termina aqui de descer E vamos ver como é que Nossa, cara Isso desceu demais, cara Só pra vocês terem a noção A gente desceu tudo isso Agora eu consigo já ficar de pé Olha só, cara As pedras que tem aqui Olha a engenharia desse lugar, cara Meu Deus Caraca, pode descer mais ainda Ali pra baixo, mano Será que tem oxigênio aqui? Que isso? Fala isso não, mano Eu ficava dormindo aí Meu Deus Sério? Eu não sei se ele tá dormindo Ou se ele tá morto Alô? 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 Isso aqui deve ser Alguma tumba, sei lá Ou seja Tipo, segurança Tava dormindo Me dane-se A pirâmide Ela era toda branca Então imagina isso daqui Refletindo, né? No calor do deserto Apesar de hoje tá friozinho Tá uma delícia E lá em cima Falam que tinha Era revestido de ouro O pontinho ali da pirâmide Imagina isso E fora o enigma, né? Como que essa pirâmide foi erguida Tem várias teorias falando De como foram feitas Se foi por flutuação Se usaram o nilo aqui Pra ajudar a levar os bocos Tem gente que fala Que foi arrastado pela areia Enfim, né? Na verdade Eu tava estudando um pouco sobre, né? E existe um Uma tumba Um túmulo Que tem um desenho De uma escultura Sendo levada E aí tinha um monte de trabalhador Jogando água na areia O que facilita Porque a areia Ela fica mais compacta E aí eles fizeram o teste Em laboratório E realmente Acredita-se que eram levadas Essas pedras entre nós Bem grandes E puxadas por esses trabalhadores Que deixava bem lisinho Igual você falou O nilo ficava bem pertinho daqui Então era bem fácil Você regar aqui Toda essa área Pra levar os blocos Agora como que Eguia Que é o grande enigma Da coisa Agora Meu, convenhamos É muito bonito Mas é um desperdício De trabalho Absurdo Você ficar empilhando Essas pedras Agora eu vou tocar a pirâmide Vamos sentir O negócio aqui Cuidado, hein? Cara, é muito grande A pedra Olha o tamanho dela Com a pedra Eu acho que Das outras pirâmides Ainda é maior Maior, tá? Pra você imagina Olha o tamanho da Josie Olha o tamanho do bloco Ali, ó Tem bloco de 6 toneladas, gente É muito pesado Eu vi registro de blocos De 13 toneladas Mas olha isso Não dá pra você ver O fim dela É muito grande Cara, a gente também Não pode desconsiderar O fato de Ter sido feito Por alienígenas Não, e o engraçado A arte grega Que é o perso Da cultura ocidental Copiou a arte egípcia No seu nascimento Que foi copiada Por Roma Que virou basicamente A arte de toda a Europa Que foi copiada por nós Uhum Então toda a nossa cultura É baseada na arte alienígena Como que é o nome? Eu fui Ufologia Ufologia É isso E olha só, gente Aqui a gente tem um exemplo De um revestimento original Então ele tá revestido aqui De calcário E ele ficaria tudo branquinho Aqui, ó Daqui até em cima Tudo revestido Cara É lindo, lindo É um trabalho assim Manual Fantástico Não é à toa Que o significado Daqui, né Do Egito É terra do artesão Que acho que Fazer um trabalho Manual desse Acho que é só Aqui no Egito mesmo E galera Saber que eu tô aqui, mano Tipo, num lugar Que é pura história Que eu via no Discovery Channel Aqui, ó No National Geographic Tô pisando aqui, cara Nesse lugar Você quer falar? Não, eu ia falar Que vai ser a gente Um dia a gente vai assistir O vídeo deles Um dia a gente vai falar Exato Ele é o nosso National Geographic Ele assistiu tanto Que ele se tornou National Geographic Tinho aqui da Esfinge Que é linda Linda demais Ela é bem grande E ela é como que O guardião Aqui das pirâmides Cara, a gente vai chegar Mais pertinho Pra gente contar Mais detalhes Até pro nosso guia Explicar um pouquinho Melhor pra gente A Esfinge foi construída Aproximadamente 2.500 anos Antes de Cristo Pro faraó Catherine Ele tem esse corpo De leão E essa cabeça humana Com mais de 73 metros De comprimento Ela foi feita Em uma peça única Elas eram vistas Como guardiãs espirituais Pros egípcios Vou ser sincero Não achei nada demais A Esfinge Você adorou? Nossa Só pelo significado Dela Toda a questão De ter o enigma Da Esfinge Nossa, eu acho muito legal Esperava mais Me parece um gato Abatido Ah, mas é porque É antigo, né? Tá, agora estamos entrando Na zona urbana Do Egito Que é interessante Porque é uma parte Que ninguém nunca mostra, né? Agora a gente tá aqui No museu do papiro E a gente teve Uma demonstração Da mocinha aqui Mostrando todo o processo Pra fabricar já Essa folha Uma folha mais antiga Do mundo Então ela mostrou Todo o processo aqui Da folha de papiro Que é considerada Sagrada, hein gente? Porque ela tem Um formado triangular E a florzinha Ela lembra O sol E segredo Pechincha Porque ela baixou Um pouquinho O nosso preço Porque a gente levou Dois também E tinha opção, né? Levar dois e ganhava Mais um Que você podia escolher Como a gente não gostou Das opções A gente pediu um descontinho E a gente vai levar Aqui o nosso papiro Pra casa E também pediu Pra escrever o nosso Qual que é o preço Do papiro? É caro? 46 dólares Muito caro Isso dá 250 reais? É verdade Vou mostrar Vou mostrar Nós temos um papiro Se liga O irado esse papiro, hein? Sim, muito bonito Esse aqui era Literalmente um tesouro Do farol E a gente vai levar Aqui o nosso papiro Pra casa E também pediu Pra escrever o nome, né? Que foi legal também Ah, é E dá pra você Escrever o seu nome Em hieroglifo E aí ela fez Lá, César e José A gente colocou Na carta de amor E agora a gente tá Na antiga capital Aqui do Egito Antigo Que chama Memphis E aqui é o antigo Templo de Pitá Então Era um lugar sagrado Então por isso Que a gente encontra Aqui várias coisas É um museu A céu aberto Praticamente Olha a barbinha Do teu papiro Era modinha Essa barba Na época Ó Mais ou menos E se eu deixar Uma barbinha Assim Egípcio Não Parece que já saiu De moda 5 mil anos Diversas dele Já encontraram 250 estátuas De Ramses E lá dentro A gente vai encontrar A estátua gigantesca De Ramses São 15 metros Ele é gigante Tem muitos detalhes Nessa estátua E ela é feita De uma única pedra E um detalhe legal É que bem no coração dele Tem o nome Da esposa Que ele mais gostou Que foi Nefertari Ah eu tenho Eu tenho um papiro De Marca páginas Da Nefertari A esposa preferida De Ramses Esposa preferida De Ramses Que doideira Olha esse lugar Bem bonito Nossa parece feito De Lego Isso aí é o que é O Acho que é um museu Mas o que era antes Necrópole Necrópole é coisa De pós-morte Também Necrópole Tipo um cemitério Assim Não o doideira É que você vai pra Egito Pra visitar Tumba E agora a gente tá aqui E um túmulo Construído Pra Djoser Que foi um faraó Da terceira dinastia E aqui era pra Pra ele morrer Um palácio praticamente Mas ele não foi enterrado aqui Ele foi enterrado Na pirâmide escalonada Que tá aqui do lado E essa daqui É a primeira pirâmide Da história E aí eles fizeram Desse jeito Que foi escalonada Então depois Com o tempo Eles foram aperfeiçoando Conforme a gente viu As outras pirâmides ali Mas essa daqui Então ó Essa é histórica Essa é a de Djoser O arquiteto foi Imhotep 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 Cara boa hein gente A gente tá fazendo Todo esse roteiro Essa viagem aqui pro Egito Com o pacote Do Cia Trip Go Então desde os transfers As estadias que a gente tá Também tá tudo organizado Por ele Foi bem tranquilo essa viagem Porque a gente só se preocupou Em realmente Tá aqui Nossa fecha com a gente Esses detalhes aí Do que fazer em cada dia Ficou por conta do pacote Tô deixando um link aqui E um QR Code Caso você queira saber Mais detalhes De quando vai ter a próxima viagem Quais os valores O que tá Essa pirâmide não é tão bonita Quanto as outras Mas é uma boa metáfora Pra vida né A primeira Precisa existir Pra você aperfeiçoar E ir fazendo uma cada vez melhor Incluso que não tá Então a gente tá conhecendo Coisa aqui Que eu só vi em documentário Eu já tô curtindo muito É muito louco aqui E vale a pena Essa visita nesse país Nossa mas deve ser caro Pra cacete Progito Agora chegou o churrasco Deles aqui Que é uma cafta E também aqui Tem um frango né Um pedacinho de frango Também vou experimentar Aqui Culinária boa Bastante proteína Do jeito que eu gosto Vamos que é do Uau lá Experimentar Pô nem mastigou Tá falando que é bom Vamos visitar agora O Museu Egípcio do Cairo Vamos lá E a gente tá na sessão Agora aqui Dos sarcófagos Das pessoas nobres né Aqui a gente vai ver Sarcófago Todo escuro Mais gente morta Gente Todo desenhado Com todos aqueles detalhes E escritas Pra ajudar ele Na passagem Do mundo dos mortos Então essas escritas E hieróglifos Era muito importante Pra que quando ele morresse Ele lesse E isso ia ajudar ele Fazer essa passagem E ter ali A vida eterna Que eles acreditavam E olha só Foi achado Sarcófagos Lá nos vales dos reis Que era apenas Pra faraós Acreditava-se Mas acharam Lá o sarcófago De Uia e Tuia Que eram a voz De Akhenaton E dentro desses sarcófagos Na verdade Estava dentro de quatro Então era uma caixa Dentro dessa caixa Tinha outra E mais uma Então era um total De quatro caixas E foi encontrada Essa maravilha aqui Que são aquelas Máscaras de madeira Folhada a ouro Olha só Que lindo Isso daqui E agora a gente Tá aqui De frente pra Tuia Ela tá dentro Do sarcófago dela E ela ainda Tava com aquela Máscara de ouro E ela está Muito preservada Você consegue ver Perfeitamente O rosto dela Ela ainda tem Cabelo Gente E o que eu achei Bem engraçado Assim É que ela Ela foi mumificada Junto com aqueles Chinelinhos Com detalhe de ouro É sensacional Isso daqui Isso era tão sério Credo Como você se sente Olhando pra um corpo De cinco mil anos Cara Eu ia achar Muito Tipo Muito louco Diferença Muito louco Tem uma aqui em Curitiba Né Uma múmia Tem Tem mesmo Tem um museu Tem um museu do Egito Irado A gente podia ir lá Sim Eu já vi um cadáver Também na aula De neuroanatomia Seria E era bem pior Do que isso aí Então Pós-morte Que a gente vê Que cada um Queria levar algo Né Para o mundo dos mortos E nesse caso Aqui de Uia e Tuia Eles queriam levar Também os seus funcionários Porque eles não iriam Trabalhar lá Na outra vida Então aqui a gente vê Vários Empregados Né E eles também Colocaram as ferramentas Que eles iriam usar Que é a sacolinha Para pôr semente As ferramentas manuais Para eles trabalharem E está tudo aqui Estava tudo junto No sarcófago Para estar lá com eles Aí na outra vida O Guia está explicando Tudo para a gente São mais de 120 mil Itens egípcios Aqui nesse museu E o ponto alto São os tesouros Do faraó Tutankamon Só que infelizmente Não dá para filmar lá Se você está gostando Dessa experiência Comenta aqui Deixe seu like A lógica deles Era muito engraçada Tudo que você colocasse Dentro do teu sarcófago Você levava Para a vida após a morte Então você tinha que escolher Tipo teus itens preferidos E levar com você Tinha muito ouro Também Porque deve se colocava Naquela balança Da justiça O tanto de ouro Você tem que dar ouro Para o Anubis Para você poder entrar No céu né Não sei direito Mas tem a balança Que você coloca O tanto de ouro E claro gente Se inscreva no canal Porque tem muita coisa Da Gita aí Para a gente ver A gente já chegou Em outra sessão Aqui A gente está amando Tudo isso Essa parte da história Da humanidade Mais antiga Do mundo Então Deixa aí Tudo aí Eu acho incrível Que o estilo Da cultura deles Fez com que a gente O fato deles Mumificarem Colocarem Conservarem As coisas Fez com que a gente Pudesse ter Esse conhecimento Hoje em dia Entendeu Qual conhecimento Ah Todas as estátuas As ferramentas Que eles usavam As pinturas Que mostravam Os rituais A mitologia Tudo Se você pegar A maior parte Das culturas Aqui do nosso Continente Não foram Preservadas né Porque a gente Não tinha Uma cultura De mumificar De guardar De guardar Os tesouros Pois é Legal mesmo Agora a gente está No mercado Egípcio Bem tradicional Aqui Que é o Khan El Khalili E como você pode ver O mercado de rua O Mohamed O nosso guia Já deu algumas dicas Para a gente Para sempre negociar Até a morte Ele falou Literalmente Então a gente vai Exercitar Essa negociação Aqui E também outra coisa Ele recomendou A gente não comprar Nem ouro Nem prata Nem joias né Porque aqui Não é o local Para isso Eles vão provavelmente Estar te enganando Então tomando Esses cuidados A gente vai dar Uma olhada E vamos levar Você junto lá The light Não A luz não vem Junto The light Do we have to Buy it separately 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 Or together The light Is together Cara Eu só quero vender Nossa Muito lindo Gosta Vem Gostamos 100 Ok 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 Obrigado 16 do letra Gente Gente Tá sendo assim Muito 70 Justo Justo Legal Parece que a gente Tá em outra dimensão Assim Por mais que a gente Já tenha visitado Outros países Nossa Mas o povo é muito diferente Aqui é muito diferente E você tá na cidade Tá no centro Isso vai te fazer Realmente ver As pessoas Mesmo A comunidade local A cultura local A cultura local Então é muito importante Ter um tempo Pra ir Nesses lugares Que o povo tá Pra você conhecer Um pouquinho mais deles E aqui nesse mercado É o lugar ideal Pra você ver tudo isso E tá bem legal Assim A gente tá Curiozando tudo Tô filmando tudo Tudo é novidade Pra gente Aqui nesse mercado Adorei Seguindo viagem A gente foi conhecer O Museu Egípcio Da Civilização Esse passeio É opcional E nesse museu Ponto alto É você poder Ver bem de pertinho As múmias E esse museu Ele não é igual O Museu do Cairo Por exemplo Que a gente Viu só o período Faraônico Aqui vai contar Vários períodos Aqui da história Tanto o período Faraônico É claro né Mas depois O período grego O período romano E foram os povos Que invadiram Esse lugar E aí vai chegando Até a parte Da monarquia Que teve aqui No Egito Se tivessem feito Muralhas Não pirâmides A gente vai vendo Vários processos De escrita Que eles tinham Nesse período Como que eles faziam A parte até De engenharia Mostra aqui As réguas O primeiro prumo Registrado Na história Como eles confeccionavam Os tecidos Tudo Então você vai ver Um pouquinho Dessa parte Da história De como que era Como que eles faziam E dá aquele estalo Sabe na sua cabeça Muito legal E claro né Que o principal daqui São as múmias Mas não pode filmar Eu penso Eles que inventaram O papel Então foi o primeiro povo Que conseguiu transmitir Conhecimento Para as próximas gerações O codão egípcio É um dos melhores tecidos Do mundo E a gente viu Lá nas múmias Como dura O tecido Como é bom O tecido A arquitetura Nossa É muito impressionante Foi uma civilização Muito avançada Para o seu tempo Sim Muito impressionante Parece até Assim um processo industrial De tão perfeito Que tá E ó O ponto alto Realmente São as múmias E elas estão Aqui embaixo Infelizmente Não pode filmar Não pode fotografar Mas Cara É surreal Você vê um corpo Que tá ali Há muitos Milhares de anos E ali conservado Dá pra ver dente Dá pra ver O formato do nariz Dá pra ver tudo Assim É muito Muito legal E já que você tá no Egito Tem que conhecer tudo Já já conhece a história E também conhece Aqui um pouquinho Do Museu da Civilização E agora a gente vai conhecer A citadela do Cairo Que nada mais é Do que uma fortaleza Onde os líderes árabes Ficavam E depois No século XVIII Eles construíram Essa mesquita E tem um lustre Também Enorme Ela Tem o tamanho Aqui de todo o salão Vai até o final Coisa mais linda Gente Olha As colunas Toda revestida De mármore branco Muito bonito E essa cidadela Ela foi construída Por Saladino E depois foi construída Essa mesquita Essa mesquita Que é enorme Por Mohamed Ali Em 1830 E aí parou De construir Parou as obras Em 1848 18 anos depois Após a morte Do Sudão Então Essa mesquita Ela tá inacabada A parte de dentro Tá ok Tá bem construída Mas a parte de fora A gente vê que tem A parte Por fora Não é Por fora Não é tão Agora por dentro Meu Deus Que lindo Tipo Tem um todo De mármore branco Muito lindo De mármore branco Ela tá pela metade Então Eles deixaram Dessa maneira E até hoje A gente tá ouvindo Até as orações Aqui no Dentro da mesquita E é um lugar assim Maravilhoso gente Eu gostei da organização Das luzes Ficou tão bonito Assim junto Com mármore e tudo Muito brindido Com coluna De mármore branco Tem um lustre Que dá a volta Aqui em todo o salão É um lustre enorme Nossa Como se fosse Um lustre gigantão Isso tudo Muito lindo E fora Essa cúpula Cheia de desenhos Cheia de detalhes Lugar muito bonito E a nossa aventura Continua aqui no Egito A gente pegou Um voo interno Que demorou Mais ou menos Uma hora Saindo ali do Cairo E indo até o sul Do país Nossa Que absurdo Você viu um carinha Ali dentro Que isso E o cara tá perdido Estilo 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 Com casa Colorida E agora Chegou ali E a gente Veio aqui Pra cidade De Aswan E agora A gente tá aqui No templo De Philae Que é um templo De adoração Da deusa Isis E pra fazer Todo esse traslado De avião A gente tá fazendo Um pacote Que o Seatrip Gol E tá tudo Incluso Essa parte Vai dizer que Essas pilastras Não lembram um pouco Partenon de Atenas Dá pra ver Que a influência Da Grécia Veio daqui A nossa cultura Até hoje Tem influência Estética Do Egito De tão avançado Que eles foram Então agora A gente vai curtir Um pouquinho E entender Um pouco Da história Desse lugar Olha só Esse templo Que eu tô aqui Agora Ele não era aqui Na verdade Ele ficava No lago Nasser Só que eles construíram Uma barragem Pra agricultura E várias outras coisas Que aqui era um ponto De comércio Muito forte E a Unesco Trouxe tudo isso Gente Pra cá Pra continuar A história E a gente tem Um pedacinho Da história Aqui com a gente Então imagina Trazer tudo isso E montar certinho Do jeito que era E esse lugar aqui Ele foi marcado Por muitos períodos Tanto o período Que era governado Pelos próprios egípcios Depois veio Alexandre o Grande Que também começou A adorar o deus Amon-Há Que ele acreditava Que ele era O seu verdadeiro pai E depois veio Grego, Romanos Então tem uma mistura Que até na arquitetura Que a gente vai ver Bastante arquitetura romana E depois até Ah, por isso Sabia Tava muito parecido Com o Império Romano É, porque teve A dominação lá Do Não, e pelo que eu entendi Isso aqui era tudo Inundado de água E os barcos Meio que passavam por aqui Pra fazer comércio Não Não Eu acho que aí não Eu acho que aí Outro lugar Eu acho que aí Era só o templo Da deusa E aquele outro lugar Que eles mostraram Ali antes Daí era Pode crer Ele ficou muito forte Aqui na região E a gente vê até aqui Na fachada Uma parte apagada Dos deuses Que eles acreditavam Que era um paganismo Então a gente vê Uma parte apagada Outras não Então é uma mistura Aqui de várias épocas Olha que legal O jeito que eles Escreviam Tipo Porra, que massa Furando, né Uhum Olha que legal Essa letra também Muito diferente Uhum Simbólica Bem simbólica Oh Essa Ah, passou O que? Quer voltar? Uhum Vamos lá Esse símbolo Aqui, ó Aparece em vários lugares Eu queria saber O que que é Puts Pior que eu já soube O que que é Eu já pesquisei Porque tem no Yu-Gi-Oh Que é um anime Que eu assisti Tem esse olho Aqui também Tem várias coisas do Egito O anime é baseado no Egito Vamos ver Vamos pesquisar Putz Como que é o nome dele É meio que uma cruz, né Cruz egípcia de Ankh Lê aí pra gente O Ankh tem uma forma de cruz Mas com um laço em forma de lágrima no lugar De uma barra superior vertical As origens do símbolo não são conhecidas Sinal trilha Triliteral Representado uma sequência de três consoantes Não, isso aí ele foi usado na escrita Ah, tá Mas dá pra ver que é um símbolo tão antigo Que meio que não sabem o significado É É muito difícil, né Saber Tem papiros que até hoje não interpretaram Sério? Aham E aqui a gente vê um trabalho deles, ó Em alto relevo O que é muito mais difícil Porque a parede na verdade começa aqui E ele vai ter que ir lapidando toda essa parede E não pode gente ter um errinho E tá perfeito, assim É algo absurdo o trabalho deles É muito bonito E esse templo então Ele é dedicado a Isis E tem toda uma história por trás Que a Isis era casada aí com Osíris E Osíris ele era o deus da terra, né De tudo que tinha aqui De fartura, de riquezas E o irmão dele, o Sete Ele era o deus dos céus Ele achou meio monótomo, né Ser deus dos céus Olha, ele tá com símbolo Ele não tinha nada, era vazio Qual a símbolo? A cruz? Aham O Sete Ele achou meio monótomo Ó, tá segurandinho Porra, tem que ter um significado muito grande Pra estar em todo lugar, né Ser deus do céu Porque ali não tinha nada Era vazio E aí ele matou Ele tramou, na verdade, né Contra Osíris E fez uma tumba muito bonita E falou que as pessoas que encaixassem nessa tumba Ganharia ela Só que na verdade ele fez uma armadilha Que ele fez exatamente do tamanho de Osíris E aí coube nele, né Então ele fechou essa tumba E jogou Osíris no rio A Isis, né Uma mulher apaixonada Ela foi atrás do seu marido Encontrou ele Mas aí Sete descobriu E aí ele esquartejou o irmão dele Em 14 pedaços E jogou em vários lugares aqui do Egito E aí Isis mais uma vez foi atrás então de Osíris Ela achou todos os seus pedaços Menos o órgão genital de Osíris E aí acho que não fez mais sentido pra ele viver, né E aí ele se tornou então um deus aí do mundo dos mortos E Sete ele é considerado aí um deus Que história foi essa? Eu acho que é mais simbólico Não é tipo uma parada racional É mais simbólico Todo, sei lá Estou sem meu pênis, não quero viver E é isso Muito legal o que ela fez, né De buscar os 14 pedaços dele O deserto é um deus ruim Muito legal essa parte Aí que o navio entrava, né Se a Unesco não tivesse tirado Ainda podia estar usando Agora eu quero ver, gente Se a gente virou local ou não Atravessar aqui Vai, bota o pé na rua Vamos, vamos Vai, vai, dá pra ir, dá pra ir É assim que atravessa no Egito Sabia? Ai Tipo, a cultura é assim Você tem que meio que ir passando na rua A gente embarca nesse cruzeiro de 4 noites Em que a gente vai navegar pelo Rio Nilo Esse cruzeiro é pensão completa E a gente achou a cabine bem legal Bem espaçosa Com uma cama de casal Um banheiro também privativo Muito bom Cruzeiro espelhado Nossa Ai, legal Olha, lindo Desertão No dia seguinte Acordamos bem cedo Pra fazer um passeio opcional Pra um dos templos mais bonitos do Egito Depois de 3 horas e meia E mais ou menos de estrada A gente acordou bem cedinho Conseguiu até ver aí, gente Nascer do sol no deserto Enquanto a gente tava vindo pra cá E a gente chega aqui em Abu Simbel E a gente tá aqui, ó Numa das maiores obras de Ramsés Ele que gostava de colocar Muitas estátuas dele Pra mostrar o seu poder E aqui a gente tem 4 estátuas dele Uma do lado da outra Mostrando um pouquinho Do seu processo de vida, né Ele jovem Ele mais velho Até ele adulto E se a gente for reparar Mais um pouco nos detalhes A gente vai ver que tem ali Umas mulherzinhas Ali bem abaixo do joelho dele Que representa a mãe A esposa E as filhas É muito bonitinho Grande, mano Pera, tem um que foi destruído Viu? Você parece uma dança Olha ali Ah, é verdade Você percebe ele ficando mais velho? Pra mim tá meio que parecido É Uma coisa que eu reparei Tá vendo isso aqui, ó Essa Não sei o que que é Mas tipo, lembra aquele símbolo A parte redonda Aí A cruz aqui no ombro Sei lá Eu achei parecido Pode ser E também tem Tem uma deusa Eu acho que é A própria Isis Que ela usa Esse negócio Tem um sol assim No meio da cabeça dela Achei bem legal Sei lá, ela tava reparando nisso Galera, a gente acabou de entrar aqui no templo Tá bem disputado Tem bastante gente querendo conhecer Mas dá pra gente aproveitar e dar uma olhada aqui nos paredões É Aonde você olha Tem detalhe Tem desenho aqui pra você decifrar Pra você poder sentir a textura Cara Coisa louca, mano Saber que isso foi feito há milhares de anos E a gente tá aqui hoje, ó Eles pensaram em tudo mesmo Que na data de nascimento E também na data de coroação de remses Entra a luz ali Por todas as portas aqui E começa a iluminar aqui até o fundo Primeiro começa a iluminar a Ramsés O feixe de luz E depois vai abrindo até os outros deuses Então, mano Olha isso, que surreal Imagina essa cena Vendo a luz ali de fora E iluminando tudo isso E depois fazendo toda essa... Cara Cara, não tem nada igual hoje em dia Falando assim Nossa, eu achei muito incrível Porque junta cultura, religião, arquitetura Simbologia, civilização Nossa, junta muita coisa Muito diferente É muito legal Tipo, as primeiras grandes construções da humanidade São as pirâmides A gente não tem nada pré isso É, tem que dar uma olhada nos chineses lá também Construções mais antigas do mundo Vou pesquisar Fiquei curioso Construções mais antigas do mundo Conheça cinco construções mais antigas do mundo Na Turquia Eu tomei quatrocentos antes de Cristo É, não entendi direito É um santuário Monte com barriga Bom, é isso aqui Coisa mais velha que existe Pra você ver como a religião era importante Pros antigos Bom, é isso As pirâmides não estão nem entre as dez Quanto que foram construídas as pirâmides? Chuta Quatro mil Três mil e duzentos A dois mil e trezentos antes de Cristo É, os egípcios Obviamente não foram os primeiros Mas foram os primeiros A serem relevantes o suficiente Pra deixar uma grande marca na história É Né? Não, é isso Tipo, eles conservaram tantas coisas Que faz com que a cultura deles Ainda hoje seja tão viva, né? Sim Talvez a gente saiba mais sobre os egípcios Do que sobre os indígenas do Brasil Por exemplo Que também eles construíam tudo em madeira Folhas Então eram coisas mais perecíveis, né? No Egito era tipo rocha Então É Por isso que realmente eles achavam Que os faraós, né? Todo mundo Eram pessoas É Uns seres divinos mesmo, né? Porque Pensar em tudo isso É coisa doida Esse templo ele fica situado Ao sul de Aswan Margeando o lago Nasser Ele foi construído por Hamse II Que foi um dos maiores faraós do Egito E ele construiu bem na divisa com a Núbia Que atualmente é o Sudão E ele fez isso bem nos limites ali Do território egípcio Para que todo mundo que passasse ali Pudesse perceber a grandeza desse reinado E esse templo ele só foi redescoberto em 1813 Por um explorador suíço Gente, o mais incrível de tudo isso É que além desse colosso, né? Um negócio enorme mesmo Tudo isso que a gente está vendo aqui Na verdade ele foi transportado Ele não estava nesse local Na verdade ele estava sendo inundado pelo lago Nasser E aí eles transportaram tudo isso Junto com a Unesco Agora eu fico pensando, né? Como? Como que eles conseguiram transportar exatamente E manter, né? A originalidade aí do templo E está aqui, ó Para a gente ver E para vocês poderem visitar também Como se não bastasse Eles fizeram mais um E esse daqui é o templo para Nefertari Que é a esposa preferida aí de Ramsés Esse templo é dedicado a deusa Hathor E foi um presente de Ramsés para Nefertari E dá para notar que a estátua de Nefertari É do mesmo tamanho do faraó O que não era comum na época Porque geralmente as mulheres, os filhos Eram bem menores do que a estátua principal do faraó Essa mulher era especial, então, para o faraó Gente, olha só que doido A gente começou a navegar de novo aqui no cruzeiro Aí tem uns vendedores de barco Que eles literalmente amarram o barco deles Aqui no cruzeiro, nesse barco maior E começam a negociar Começam a oferecer toalha Enfim, diversos produtos aqui Aí você vai negociando Nossa, que doideira Que a galera do Egito está querendo vender para turista Nossa, que empenho Mas como que eu compro dele? Ele vai literalmente pegar aquilo que você gostou Vai jogar para você aqui no deck do navio Aí você vai começar a negociar Depois eles vão jogar uma sacolinha para você pôr o dinheiro E pum, você joga de volta ali para eles Nossa, irado Irado Que isso? Muito diferente Cara, é muito doido Olha lá Bom, que lugar doido Eu adorei o Egito Adorei Nossa, top um lugar Porque eu quero ir agora Sério? Uhum Não, não Não, pra mim é, juro Eu amei Calmo, calmo Pra mim não Eu amei, eu amei Nossa, eu amei muito Bom, então é isso Aqui eles estão no hotel Eu acho que deu, né? Já deve ter dado bastante tempo de vídeo Bom, então é isso Muito obrigado por aproveitarem dessa viagem virtual junto com a gente Conhecer um pouco mais sobre a cultura do Egito Se inscreva aqui no canal Que a gente vai visitar outros lugares bem interessantes também Hoje foi mundo antigo E comente aqui embaixo Qual que a gente deve visitar no próximo episódio Falou Tchau 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 Tchau